A proposta que cria o Fundo de Compensação de Receitas teve votação apertada. Foram 12 votos a 8, o que reflete a falta de consenso sobre temas do Pacto Federativo. Eu continuo absolutamente convencido de que nós estamos violando a Constituição Federal em mais de um artigo. Nós estamos invadindo iniciativa privativa do Poder Executivo. Dá um desequilíbrio gigantesco na Federação, no mérito dessa matéria. Não é na questão da constitucionalidade, não. É no mérito. E no mérito do debate sobre o ICMS. O objetivo do projeto é repor as perdas dos Estados quando entrem em vigor as novas alíquotas interestaduais do ICMS, proposta que aguarda votação no plenário do Senado. Esse projeto assegura uma compensação integral das perdas decorrentes das novas alíquotas do ICMS. Eu costumo dizer que a proposta do Fundo de Compensação de Receita é um seguro de receita. Ou seja, apurada a perda, essa perda será reposta aos Estados. Os senadores aprovaram ainda projeto que altera as regras do ISS, o Imposto sobre Serviços. Entre as mudanças, a ampliação no número de serviços tributados e a punição para os municípios que oferecerem redução na alíquota mínima de 2% do ISS. Nós tivemos um cuidado muito grande de que não houvesse qualquer tipo de perda para qualquer ente da Federação. Na verdade, esses novos contribuintes, esses novos serviços que passarão a ser tributados, ou eles estavam numa situação de bitributação, pagavam o ICMS, pagavam o ISS e a Justiça, na decisão, tem dado favorável ao ISS, ou então não pagavam, fazendo com que os municípios não tivessem essa receita.